Salve, salve família, firmeza total, como é que vocês estão? Aqui quem fala sou eu mesmo, tempo a Beatmaker E o bagulho é o seguinte Nesse vídeo vamos começar uma série De como gravar sua música No celular Você que não tem computador e quer gravar sua música, esse vídeo é pra você É isso mesmo família, então é o seguinte Nesse primeiro episódio a gente vai fazer o Beat, mano É isso mesmo Você vai produzir sua música completa no seu celular, mano O celular que você tiver aí Aplicativo gratuito, tudo gratuito, mano É só seguir o passo a passo que eu vou fazer aqui, demorou? Então nesse primeiro vídeo vamos focar no Beat É isso mesmo, sem enrolação, mano Vamos lá, baixar o aplicativo, fazer tudo certinho E começar o nosso Beat Demorou? Vamos que vamos Demorou família, estamos aqui na tela do celular Eu tenho um iPhone, porém funciona também no Android, mano Então fica tranquilão Eu tô aqui no iPhone Vou vir pesquisar aqui na Apple Store pra baixar o aplicativo Você vai aí no Google Play Demorou? E pesquisa Band Lab Demorou? Pesquisou? É esse primeiro aí Com esse desenhinho vermelhinho aí Tá ligado? Que é uma nota musical e um bagulho de laboratório aí Demorou? Eu já tenho baixado Então vou abrir aqui e vamos começar Seguinte, tamo aqui Você vai fazer o seu login com o seu e-mail Ou criar uma conta É bem simples, bem intuitivo Eu já fiz aqui, família Porque eu fiz pra testar antes de fazer o vídeo pra vocês Demorou? O que a gente vai fazer? Vamos clicar nesse maisinho aí embaixo, mano No centro Clicamos, vai aparecer isso Então o que que... A gente vai fazer um Beat primeiro, família Então ó Eu consigo gravar a voz Que vai ser o próximo vídeo Ó Looper Que vai ter uns beats prontos Tá ligado? Tipo uns loops de bateria prontos Uns loops de baixo prontos Não é o que a gente quer E aqui o que a gente vai precisar Mídia e instrumento Vamos começar a gravar nosso mídia Cliquei ali Vai abrir aqui Vou começar com um violãozinho, mano Esse Acoustic Guitar aqui já Você pode ouvir e escolher melhor Mas ó Vou escolher esse Tá ligado? Mas tem outros, ó É só pra você ver o timbre mesmo Mas vamos escolher esse primeiro Acoustic Guitar Que é um violãozinho mesmo Tranquilão Daquele naipom, né família? Fechou O que que a gente vai fazer? Aqui tem o tecladinho Ele abre já normalmente, né? É só você apertar que ele vai tocar Tá ligado? Então é o seguinte Primeiro de tudo Eu vou vir aqui Nessa engrenagenzinha aí em cima E apertar nela E vamos decidir o nosso BPM aqui, ó Eu vou colocar aqui uns 140 Demorou? Fechou 140 É, aqui ó A gente decide ser 4x4 3x4 4x4 mesmo, né mano? Vamos fazer um trapzinho E aqui tem o volume do metrônomo Vamos deixar aqui em 80% 70% aqui que tá bom Não precisa ser muito alto não Só pra gente conseguir gravar Fechou Vou clicar lá em cima Naquelas ondinhas sonoras ali Tá ligado? Tá na engrenagem O da esquerda Fechou Vamos pra cá Vou selecionar aqui Onde tá esse 1 E aumentar pra 4 compassos, mano Então ele vai ficar lupando aí Na hora de eu gravar Demorou? Então é o seguinte É, ali na bolinha vermelha embaixo A gente grava Então eu vou dar dois cliques Em cima do iconezinho do violão Ali na esquerda Embaixo do snap Dois cliques Ele abre o tecladinho pra gente tocar Então vamos ver alguma coisa aqui, mano Aqui embaixo eu vou selecionar o metrônomo Do lado do play ali, ó Ficou verdinho, viu? Então demorou Aperto pra voltar E vamos gravando Vou esperar dar o loop Começar no 1 de novo E eu começo a gravar Ó 4 Agora vai Pronto Toquei Agora só tá repetindo E aí eu posso apertar a pausa aqui Vou fechar Esse tecladinho ali Do lado direito Em cima Do lado do Q Se eu quiser editar Qualquer nota Eu dou um clique na pista E clico nesse lapisinho aí Do lado direito Fechou Então aqui a gente consegue editar as notas Tá vendo que não tá quantizado certinho O que que eu vou fazer? Vou apertar e segurar Ó Aperto e seguro Em qualquer lugar da tela Aí vai sair essa bolinha Aí eu consigo selecionar As notas Entendeu? Então vamos lá Vamos selecionar todas as notas Fechou Fechou Selecionei Aperto o Q Vem aqui Escolho em qual Em qual divisão ritmo Que eu quero quantizar Vou colocar 1 barra 16 E aperto o OK aqui embaixo Então Quantizado Tá ligado? Fechou Vou criar mais um violão desse Pra gente incrementar um pouquinho mais O que eu faço? Aperto no maisinho Lá embaixo Mide instrumentos De novo né mano Mais um canal de instrumentos Vou clicar no mesmo violão Aí eu posso mexer na oitava Ali do lado do Q Em cima Aí eu posso fazer Entendeu? Então vamos lá Vamos gravar Vou esperar dar o loop E gravar Eu sempre espero dar o loop Pra não começar atrasado Agora ó Fechou Vamos ver Parece que tem nota chocando aí Vou lá pra editar Vou selecionar todas as As notas que eu quero Pra quantizar né Mesmo jeito E Quantize 1 barra 16 OK Aqui ficou estranho Essa nota Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela Lixinho E eu clico onde eu quero Então Aumentar Aumentar Aí Opa Aquela nota ali Ficou Seguro ela E arrasto E arrasto Pra Pro lugar certo Tá ligado? É isso família Da hora Fizemos uma harmoniazinha Base aí Então agora O que eu vou fazer? Clicar no maisinho Vamos pra parte da bateria Vamos lá em Mídia e Instrumentos De novo E ali em cima Na parte de cima Onde tá escrito Basses Tá ligado? Que é os bass Que é o baixo né Creator Kids Vamos Drooms Selecionando drums Vai aparecer vários Mano É a mesma fita Olha lá A gente escolhe E vai Vai ouvindo E escolhe qual que a gente quer Então Eu vou pegar uma aqui embaixo É porque a gente vai fazer um trapinho Né mano Aqui ó Atlanta Hip Hop Aqui Não Esse não Ficou feio Esse aqui ó Esse aqui tem um hi-hat da hora Então eu vou começar pelo hi-hat Aí você pode ver Qual que você quer usar Né mano Mas acho que daqui Eu vou usar só o hi-hat Ó Esse aqui é louco também Mas só o hi-hat Ó Então Vamos lá Gravando É só relar na tela Que ele Que ele toca Gravando agora É isso Gravou Mesma fita Clico Lapizinho Vou Clicar aqui E selecionar todos E apertar o quezinho Então Quantizada Faltou um ali no começo Então é só clicar Onde faltou Aí eu posso dar uma editada Clicar em mais alguns aqui ó Tá ligado? Da hora Fizemos nosso hi-hat Vamos pro clap Fazer um clapzinho Vamos achar aqui Vamos lá no drums de novo E vamos achar um drum kit aqui Que seja da hora Do clap Olha o clap Olha o clapzinho louco Olha o clapzinho louco Olha esse Vamos gravar Espero dar o loop E marcha E marcha Arozinho Da hora Esse aí eu fiz mais repicando Pra depois a gente colocar o clap em cima Demorou? Vamos lá Selecionar tudo Quezinho Um dezesseis Beleza Vamos pegar essa mesma bateria Criar um outro canal dela Aqui Opa Aqui em drums Vamos lá Que é a última aqui ó E fazer o clap agora O clap Beleza Para de gravar Fecha Vamos no lapisinho Vamos quantizar tudo Quezinho Um dezesseis Ok Simples né família Fechou Depois eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai fazer Que dá pra mixar aqui também mano Dá uma pré-mixada Tá ligado? Então demorou O que a gente vai fazer agora? O kick Dá pra eu fazer com esse mesmo drum kit Que eu gostei mano Então maisinho Mid instruments Drum Vou escolher lá Aquele último drum kit Que eu curti E esse kick ó Então vamos gravando Espero dar o loop Bora É da hora Só tocando hein família A gente fecha aqui Vamos selecionar todos Como de costume Pra quantizar Deixar tudo quantizadinho No tempo certinho mano Pra depois não ter problema Na hora que for gravar a voz Que Um dezesseis Ok Então O que a gente vai fazer agora? Dá uma mixada mano Demorou? Então a mixada A gente vai ali embaixo Do lado esquerdo Naquele Naquela Naqueles Faderzinhos ali Aquele desenho de fader Clicou lá Vai aparecer todos os canais Demorou? Tem até um tutorialzinho aqui E é isso Então Temos ali Os dois violão Lá em cima Vou dar uma abaixadinha Neles aqui Jogar um Um pouquinho pra direita Ou pra esquerda Outro pouquinho pra direita Demorou? É Esse aqui ó A gente tem tudo certinho Mute Solo Vamos apertar o play Vamos ver qual que é esse vermelho É o hi-hat Deixar ele mais baixinho Jogar ele um pouquinho Pra direita Vou tirar o metrônomo Lá embaixo família Só pra não ficar atrapalhando Esse aqui é o aro Vou jogar um pouquinho pra esquerda No pan E abaixar também Pique o hi-hat O clap Normal no centro Volume Altão mesmo Pra deixar mais na cara Abaixar um pouquinho só E o bombom Que é o último Deixa também naqueles piques Demorou? Então demorou Mano Temos a base do nosso beat feita Tá ligado? O que que dá pra gente fazer É colocar um bass Demorou? Vamos ver se a gente consegue Colocar um bass aqui Que fique bem legal Maisinho Olha lá Tem ali o escrito bass Debaixo do guitar Ali E posso ir lá embaixo também No MIDI instrument Vamos ver nesse bass Como é que funciona Eu não sei também Ah, aqui é pra gravar É... Se você ligar o bass no celular Pra gravar Tocando mesmo Né mano? Então Não Não Eu vou deletar isso aqui agora Criei Não sei deletar Família Que se lasque Não é isso que é impedir Não é fazer o beat Então MIDI instrument Esse é o último lá Demorou? Vamos aqui em basses E vamos ouvir Um escolher um bem louco Ó Esse é louco Baixar ele E é só clicar em cima dele Fechou? Vamos ouvir Fechou? Já fiz uma linhazinha Então vamos apertar pra gravar E marcha Esperar dar o loop Como sempre É moleque Beleza? Tá acabando a bateria Hein família? Vamos lá Selecionar Lapizinho Vamos quantizar Mano Selecionar tudo Opa Ali não selecionou Quantizo ali E vou voltar aqui Onde não selecionou Selecionar Quantiza 1,16 Opa Esses aqui não foram Vamos selecionar Quantiza 1,16 Ok Vamos ouvir Então Opa Deu errado ali As últimas notas Vamos ver Ficou fora do tempo ali Vamos entrar No lapizinho Ela é um pouquinho Mais pra cá Agora sim Da hora Então é isso família Tamo com o nosso beat pronto Vou abaixar um pouquinho O clap Que eu não gostei Demorou? Aqui acho que eu consigo Deletar aquele Olha lá Remove Aquele baixo Que nós abriu errado Demorou O clapzinho Tá muito alto Acho que é isso É Da hora O que a gente vai fazer Pra salvar esse beat Lá em cima Do lado esquerdo Tem uma setinha Pra esquerda Dentro de um quadradinho Vamos apertar lá E vamos apertar Save Save Vamos colocar O nome do beat Como Se inscreve Aí Já aproveita E se inscreve aí Seus maluco É nóis Apertar ok Lá em cima Tá salvo Mano Então onde que a gente Vai ver esse beat Depois? Lá naquela pastinha Do lado direito Lá embaixo Então Você clicar lá Já vai tá lá Se inscreve aí Pode ver que eu fiz Eu fiz uns testes Antes de fazer o vídeo Aqui embaixo Tá ligado Então se inscreve aí É o O nosso beat Que a gente fez agora Então é isso família Se você gostou Se inscreve no canal Rumo a 10 mil inscritos Curte o vídeo Compartilha pra um parceiro Que também quer aprender A fazer beat No celular Amanhã Tem o próximo episódio Que eu vou te ensinar Como gravar a voz Mano Com a participação Do meu mano bombom Tá colando aí Tá chegando aí Pra gravar esse vídeo Pesadão pra vocês Então não perde não Amanhã Mesmo horário 7 horas Tamo aí de volta Pra você ver Como gravar a voz Em cima desse mesmo beat aí Demorou? Tamo junto Valeu